fala galerinha do canal bruno silva perfumes hoje eu te faço a seguinte pergunta você gosta de perfumes com nota de café na perfumaria você gosta de perfumes gourmands aqueles perfumes com uma pegada oriental então eu tenho que te indicar um perfume da terra cosméticos que me conquistou a primeira borrifada se você curte café na perfumaria perfumes gourmands você vai se apaixonar no perfume amatos da terra cosméticos um perfume com a clara inspiração olfativa ao perfume i love new york for all de bond number nine vou deixar passando aqui na foto já conhecia esse perfume tinha um decante zinho deles 5 ml acabei com esse perfume é um perfume extremamente viciante e aqui a terra cosméticos traz para o seu público um perfume gourmand de respeito sabe aquele perfume gourmand que ele encanta na primeira borrifada para quem curte essa proposta de perfume esse perfume o amatos é um perfume que vale muito a pena você conhecer se você curte perfumaria inspirada a terra cosméticos que tem um link aqui na descrição do vídeo você acessa o site existe um portfólio de vendas maravilhoso com perfumes em concentração ou de parfum com alta similaridade a vários perfumes designers e esse daqui que é considerado um perfume de nicho inclusive é um perfume extremamente maravilhoso a linha bond number nine é uma linha de perfumes bem carinhas tá não é muito baratinho e aqui não é brincadeira não a terra arrebentou nesse perfume então se você gosta de perfumaria senta o dedo no like se não é inscrito aproveita cara se inscreve aí segue lá no instagram e vamos falar de perfumaria gente que perfume maravilhoso é impressionante ele vem nessa caixa de um frasco de cml concentração ou de parfum e o legal dessa caixa aqui é que ela é um berço né o perfume vem aqui dentro estão vendo muito legal terra cosméticos e esse frasco maravilhoso que eu acho muito bonito aqui está o frasco do amatos da terra cosméticos vejam só a gente um excelente borrifador eu particularmente gosto muito desse borrifador vejam só é um espetáculo muito bom que perfume narcótico viciante e com um toque de sedução incrível essa noite de café torrado meu deus se você curte café na perfumaria você não faz ideia que é maravilhoso na sua saída você sente algo narcótico fresco e especiado lírio pimenta e bergamota o livro trazendo essa nuance narcótica pimenta que traz esse lado especiado fresco aromático a fragrância e o floral cítrico da bergamota mas após alguns minutos ele tem uma evolução incrível essa não se fresca que nós tínhamos inicialmente começa a tomar lugar a algo incrível mágico a nota de café a nota de cacau ea nota de glacê imagina um café cremoso é assim que se perfume começa a se tornar um café que traz a nuance de café torrado com essa nota de cacau bem evidente e o glacê que traz cremosidade trazendo um leve dulçor a essa fragrância ela começa a permear essa nota de café torrado logo após alguns minutinhos e fica por toda evolução do perfume é incrivelmente delicioso na sua base nós temos a madeira de sândalo que traz cremosidade o patioli que entra aqui para dar uma equilibrada na fragrância uma nota de couro que traz virilidade traz masculinidade que traz muita imponência esse perfume e a nota de baunilha onde esse lado oriental adocicado a baunilhado reforça esse lado mais adocicado que o glacê já começou a trazer nesse perfume como nota de corpo e a baunilha na sua base reforçando esse lado que remete também algo bem sedutor é um perfume que remete a sedução a todo tempo mas ao mesmo tempo ele traz muita elegância você não faz ideia gente esse perfume ele envelopa sua pele ele tem uma performance maravilhosa não é estonteante nem algo que assim é bombástico fazer um perfume que na primeira hora e meia a duas horas tem uma ótima projeção não deixa um rastro muito grande mas quem se aproximar irá sentir na primeira hora então ele tem uma projeção bem superior depois vai ficando um pouco mais próximo a você mas e a fixação esse perfume fixa por mais de 7 horas chegou a 8 horas na minha pele um perfume sedutor para encontros esse daqui é aquele perfume matador precisa de um perfume bem sedutor que com certeza vai te ajudar muito na hora da conquista a matos da terra cosméticos é esse perfume ele pede um clima um pouquinho mais frio mais ameno um jantar a dois se você for pra balada eu acho que eu não te aconselho aí agora se for uma coisa uma festinha mais elitizada porque ele passa também elegância e imponência esse perfume é perfeito agora para encontro gente vou falar um negócio não tem como você não receber elogios do público feminino é um perfume deliciosamente viciante as mulheres vão adorar sentir na sua pele esse perfume então se você gosta de perfumes com essa pegada com nota de café cremoso gourmand adocicado porque o perfume doce tem a baunilha tem o glacê se você curte essa proposta pode ter certeza que esse perfume aqui você vai querer fazer um backup logo logo porque é viciante então se você curte perfumes da terra cosméticos se você gosta de perfumes assim sedutores como a pegada oriental deixa seu like se inscreve no canal e vamos aguardar que com certeza novos vídeos da terra cosméticos que perfumaço parabéns terra excelente perfume nós encontramos aonde aqui no canal bruno silva perfumes um forte abraço abraço fique com deus e até um próximo vídeo